E aí pessoal beleza? Bora daqui e bem vindos a mais um vídeo do mundo de Minecraft Esse é um vídeo bônus ai para deixar vocês atualizados E olha aquilo Pessoal a gente conseguiu terminar eu acredito pelo menos em parte Uma parte da nossa casa né Aquilo ali está digamos que 50% pronto Tem muita coisa que eu vou fazer Vamos dar uma chegadinha então Vocês lembram que aqui tinha uma casa, eu tirei a casa Agora eu tenho outros planos para esse espaço aqui Acho que vai ficar bem legal E aqui está a visão do lado de fora da nossa casa Falta fazer algumas coisas ainda do lado de fora Mas eu investi bastante do lado de dentro Falta colocar alguns detalhes ali Preencher Mas eu queria fazer nesse episódio bônus ai Dar uma atualizada para vocês de como é que está a nossa casa E tem uma coisa bem legal que vocês podem ver ali em cima Ó Tá vendo aquele cara ali? Aquele ali é o Douglas Ele é o... ó Ali o Douglas Eu matei um escorpião E tinha um pequenininho lá que eu consegui domesticá-lo E aí eu coloquei o nome dele de Douglas Só que ele está morrendo Coitado, ele fica ali Ok Então ali está a nossa casa, a nossa base Eu vou terminar os detalhes da parte externa Eu não concluí a parte externa ainda Eu acho que vai ficar bem legal quando estiver terminado Vocês vão ver também Mas vamos dar uma olhadinha então na parte interna Ok Chegamos então Essa aqui é a entrada da nossa base Olha que bacana Eu acho que vou tirar um pouco de terra aqui Só para dar uma nivelada para não ficar tão assim Alto né Mas essa aqui é a entrada da nossa base Olha que legal Isso aqui tudo é feito com o mod do Carpians e do Teasel E aqui está a porta da nossa base Olha que bacana que ficou Eu gostei bastante Espero que vocês tenham gostado também Isso aqui deu um pouquinho de trabalho Mas acho que valeu a pena Ficou bem bacana Isso aqui é um dos corredores A nossa base vai ser dentro da montanha Vocês podem olhar que eu estou usando o mapinha ali E vocês podem ver que a gente está dentro da montanha Eu vou preservar bastante a parte da geografia Não vou fazer tantas alterações Eu vou construir a nossa casa em cima E beleza Chegamos aqui A primeira parte da nossa casa Olha que bacana que ficou Eu tenho algumas estátuas ali Está meio bugadinho Mas era para aparecer gostinho né Mas está aqui Eu ainda tenho bastante coisa para fazer na nossa base Eu consegui uma fornalha de ouro Porque eu tenho Battle Furnace É fácil conseguir também algumas Alguns upgrades aqui Mas eu acho que não é os necessários É bem fácil Você faz a fornalha de ferro E com a de ferro você coloca ouro em volta E aí você já tem ouro Aqui eu tenho alguns baús Que eu fiz esses baús aqui de cristal Que também é bem simples de fazer Você faz o primeiro de ferro Aí depois você faz a mesma coisa com ouro E vidro também né E dá para fazer Diamante é bem fácil Você coloca aqui um ou outro né Dois diamantes e vidro E para fazer o de cristal É só pegar o diamante e colocar vidro É bem fácil de fazer Eu coloquei aqui Tem pouca coisa Esse outro aqui já tem mais coisa Por que? Eu minerei bastante Eu minerei muito mesmo Encontrei Inclusive debaixo da nossa casa Tinha umas duas dungeons Estava nascendo muito monstro aqui Então a gente encontrou bastante coisa Deixa eu ver o que a gente pegou Encontrou celas Aqui tem alguns trilhos também Mas o que que eu fiz? Cadê minhas coisas? Estão aqui ó Esses são os safes né São cofres do mod do Carpens Eu coloquei tudo aqui Aqui estão os meus livros de experiência As minhas experiências e as minhas tecnologias né Encontrei alguns Tem muito disquinho na dungeon Algumas espadas Safari Encontrei isso aqui É uma Portal Gun Encontrei esses blocos do Stallgate Aqui também Deixa eu ver mais Aqui são os blocos que eu fiz Como os baús são menores né Eu transformei os blocos aí Os ingots em blocos E aqui estão os índios Eu tenho alguns minérios Não tenho muito Mas é porque eu minerei muito Muito mesmo Aqui tem alguma coisinha De construção Mas vai sair daqui também Porque tudo isso aqui Tá meio que provisório Vou dar uma ajeitada na casa Mas eu queria mostrar pra vocês Pelo menos essas partes aqui Olha que bacana que ficou E eu vou estar trabalhando melhor Ali tem também Eu vou refazer isso aqui Vou deixar isso aqui bem mais bonito Aqui eu vou colocar alguns setores Eu estou com umas ideias malucas aí E eu quero estar colocando Mas eu queria deixar Esse update pra vocês Aqui eu continuo a nossa casa né O nosso corredor Ele desce por aqui E ali ele faz uma cor Não tem muita coisa ali pra mostrar Mas ali eu vou fazer Um outro ponto da nossa casa Então é basicamente isso aqui A nossa base Tem muita coisa pra fazer Principalmente na parte externa E aqui também Eu vou fazer algumas coisas aqui por cima Eu estou com umas ideias malucas aí E eu vou começar a fazer na nossa base Ok, o que eu vou fazer nesse episódio bônus Nesse drop aqui Eu vou lá ver Os presentes que eu ganhei Depois de eu ter passado dinheiro né Você viu no último episódio A gente deu alguns presentes Para as pessoas que passaram Deixa eu tentar colocar a armadura aqui Porque agora Eu vou me aventurar por aqui A gente deu alguns presentes né Para as pessoas Ah, inclusive Acho que outra pessoa passou de era Então acho que eu vou acabar fazendo um presente Bom, deixa eu ver algum minério assim Para as outras pessoas Eu entreguei uma espada Eu acho que Nada mais justo é entregar também Uma espada Para a gente ser bem justo assim Deixa eu ver algum minério Bacana Ah, eu sei que acho que diamante Já deve ter Eu não consigo usar o simple wars Então eu não vou poder fazer de adamantium Eu acho que de esmeralda O esmeralda ele é do Vanilla Plus Ah, deixa eu ver aqui Espada de esmeralda Eu acho que eu vou fazer uma espada de esmeralda Ela é bem diferente E é forte também Eu acho que é um bom presente E eu quero ver se eu tenho um stick Tem 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 um stick aqui Eu fiz essa bolsa também Dá muito trabalho fazer essa bolsa Você precisa craftar esse couro E para você ter esse couro Você tem que fazer ele bruto com linhas né E couro e tudo mais A gente conseguiu uma bolsa Eu tenho essa outra bolsinha azul também Que a gente já tinha E essa outra bolsa aqui Que é a mesma coisa É só você colocar o couro e uma orcband Então ela é uma mochilinha Uma orcband portátil E a gente leva ela Para poder minerar Então vamos fazer aqui a espada Está aqui Ok, espada de esmeralda É uma espada muito bonita Ah E é muito forte também Ok então Partiu Vamos para a cidade Da sabedoria Beleza pessoal Chegamos aqui No templo Da cidade da sabedoria Vamos dar uma olhada aqui Ah Ah já apareceu A minha carinha As outras não apareceu ainda Então A gente deu um presente Para o Nicolas E para o Ghetto E o Phantom também Passou de era Então a gente vai dar Um presente para ele Que é essa espada de esmeralda Espero que ele goste É uma espada bacana A gente Eu também dei uma espada Para os outros participantes Eu acho que É merecido uma espada também Parabéns Para ele que passou de era E eu vou dar uma olhada Então no meu baú Eu acho que todo mundo Já me deu um presente Vocês me avisaram aí Nos comentários Muito obrigado Vocês que estão comentando também Eu vou dar uma olhada aqui Ah Duas espadas Caramba Que da hora cara Ah Boa Dois dólares Bacana Dois dólares Ah E eu tenho aqui uma Raspberry Muito bom E eu tenho uma mochila aqui Uma mochila Yellow backpack roxa Que da hora Deixa eu dar uma olhada então Na mochila Ah Ah Wow Caramba Meu Que presente cara Olha Olha para isso Caramba Safari Net Isso aqui é muito Vai ser muito importante É muito bom Diamantes Obsidian Meu Nossa Ah Presente de era do Keto Caramba Olá Amigo Você é um escolhido Você é um escolhido Já Quem sua imagem está aqui Parabéns pela evolução Agora Estamos juntos na mesma era Seja esse presente Como forma de reconhecimento De sua existência Muito obrigado Muito obrigado mesmo O gueto Caramba Olha que presente Ah O gueto ele está bem mais evoluído Olha Não Me Quebrava fortuna eficiência Caramba 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 Maçã dourada Bastante comida Ouro Ferro Diamante Caramba isso aqui é um upgrade Para essa fornalha Que agora a gente vai ter duas fornalhas Eu só tinha uma apenas Isso aqui é um Stargate Base Isso aqui é muito importante Que Nossa Muito Caramba eu estou muito feliz Haha Boa boa Obrigado gueto Ah O seu presente foi bem Bem melhor Bem superior Espero que você tenha gostado também Do meu presente Essas duas espadas aqui Acho que foi O Nicolas Que Vocês me avisaram Que ele deixou de presente Muito obrigado Esses dois aqui Eu não sei quem foram ainda Vocês não me falaram Me fale quem foi que deixou Mas muito obrigado também As pessoas que me deram esses presentes Eu acredito que eles deram Aí O melhor Que eles tiveram assim Como eu fiz também Tenho certeza que o Nicolas E o gueto Também fez Ah Estou feliz Vou embora Hoje muito feliz Com todos os presentes Que eu ganhei Bom pessoal Então é basicamente isso Esse aqui foi um episódio Bônus aí Um update rápido De como é que está rolando aí O mundo de Minecraft Tem muita coisa rolando Eu estou me dedicando aí Bastante para tentar Fazer alguma Uma base legal As construções bacanas E tudo mais Eu espero vocês aí no próximo episódio E fica Deixa eu tirar aqui minha carinha Pô Estou bonito Então é isso Vocês ficaram aí Com mais um episódio Bônus do mundo De Minecraft Então se você gostou Do vídeo Não esquece de deixar Aquele like Dê uma passadinha No canal dos outros participantes Também E confiram os vídeos E os drops Também que eles estão fazendo E acho que toda semana Vai ter um drop Atualizando vocês De como é que está O mundo de Minecraft Beleza? Então é isso Grande abraço E tchau